Explica para a gente, o Tiago falou aí, te apresentando que você é o fundador do movimento Capitalismo Consciente Brasil. Explica para a gente, só para a gente entender um pouco o que é o Capitalismo Consciente, por que ele foi feito, qual é o seu grande propósito. Enfim, dá um pano de fundo para quem não conhece. Bom, o Capitalismo Consciente Brasil é um chapter, como eles chamam, ou uma filial do movimento americano que nasceu em 2008 por meio de duas pessoas. Raj Tizodia, que é um professor emérito hoje de Babson e também da Monterrey Tech. E de John Mack, na época, ele é cofundador, mas era CEO do Whole Foods Market. Ele deixou a posição em 30 de setembro de 2022. E, quando eles se encontraram, havia uma necessidade premente de levar mais humanização ao relacionamento do capitalismo. Nós vivíamos, basicamente, eu sou da geração Baby Boomer, fui formado acreditando que aquilo que era pregado como o capitalismo dos anos 70 era a grande forma de se fazer as coisas. Então, maximização a qualquer custo da única responsabilidade social que era entendida que as empresas podiam ter, que era o retorno ao acionista. E, nesses últimos 50 anos, nós vimos, recentemente, inclusive aqui no Brasil, o que essa máxima trouxe de mais destruição do que de impacto positivo. Baseado nisso, em 2011, eu ainda era vice-presidente do Grupo Ande Açúcar, conhecemos o Raj, trouxemos ele para o Brasil para um evento in company, depois levamos o Abelio Diniz, em 2012, para fazer uma palestra do livro antigo que ele tinha, o primeiro Caminhos e Escolhas, num evento Capitalismo Consciente, onde conhecemos o John Mack. E, em 2013, eu saí do Pão de Açúcar e me juntei a um outro grupo de brasileiros que também estavam inconformados com o jeito de se fazer negócios e investimentos nesse país. e decidimos ir aos Estados Unidos e pedir para montar a filial brasileira, o Chapter brasileiro. Na época, só existia um Chapter internacional, que era a Austrália. Criamos o Chapter brasileiro. No Brasil, a gente decidiu criar um propósito para o Chapter que fosse muito mais específico e entendível para as nossas dificuldades e as nossas necessidades. Então, nós existimos para transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no país para diminuir as desigualdades, baseado nos pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável. O credo americano, a gente acredita muito nele, reproduz também no nosso manifesto, que acredita que um negócio é bom quando ele cria valor. É ético quando é baseado numa troca voluntária. É nobre quando eleva a nossa existência e heróico quando tira as pessoas da pobreza, gerando prosperidade. Esse ano, completamos 10 anos de Brasil. Estamos com 5.500 embaixadores, pessoas físicas. Então, qualquer um que está ouvindo aqui, que acredita que pode contribuir para essa mudança, é convidado a ser embaixador. Temos duas categorias. Uma que pega bem e não custa nada. Então, é só se associar lá. E temos 200, mais de 200 empresas associadas ao capitalismo consciente. Fizemos uma expansão. Então, nós somos o único país, além dos Estados Unidos, que fez uma expansão interna. E hoje contamos com 11 filiais brasileiras espalhadas pelo Brasil. E este ano, a nossa alegria é de poder comemorar e celebrar há 10 anos. E vamos pegar esse mote das 10 anos para falar de 10 igualdades, que é a forma invertida de transformar aquilo que são as desigualdades. E esse vai ser o principal foco que nós vamos tratar esse ano. Todo mundo que entrar no site, o site é completamente transparente, aberto, pode acessar qualquer coisa. Tem vários livros para que as pessoas comecem a se interessar e ler sobre o material. A gente faz vários eventos ao longo do ano inteiro, convidando pessoas físicas e representantes de empresas, sempre pessoas físicas, para poder estar conosco e conhecer mais sobre capitalismo consciente. e a importância de um movimento como esse, de uma adesão das empresas de forma voluntária a essa jornada para poder efetivamente praticar o ESG. No Cato No Cato No Cato No Cato No Cato Legenda Adriana Zanotto